E aí Vídeos 1, 2, 3, 4 Olá lindezas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim E vídeo de comprinhas de tirar dentes e bichinho Querem conferir? Então fiquem aí Música 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 Pessoal, deixa eu falar uma coisa pra vocês Eu estou gravando com chuva E o rio que passa mais ou menos Perto da minha casa, tá cheio Então deve sair Esse barulho de chuva Mas tem que gravar, né gente Eu preciso Ser muito Direta nas comprinhas Porque tem bastante coisas E professor Tem mania de falar muito, né A gente precisa explicar muito Até o aluno Entender Eu acho que estou em sala de aula Então eu falo demais Então eu preciso Ser bem assim Rápida Porque eu gravei Nas lojas lá Que deixaram a gente filmar A gente, no caso eu, né gente Nas lojas que me deixaram filmar Eu gravei pra vocês conhecerem Um pouquinho da loja Então vamos começar Tem bastante coisas aqui E eu vou começar por mesa posta Porque eu sou a louca Da mesa posta, né Então eu vou começar Eu vou começar Por uma coisa neutra Que vocês vão falar assim Isso aí não é a sua cara Porque você gosta De coisas coloridas Mas é justamente por isso Por eu ter muitos itens De mesa posta colorida Que eu resolvi Comprar Esse Esses itens aqui Bem neutro Neutros, tá Esse jogo americano Ele é redondo Ele é de algodão cru E ele Vai estourar, né gente É de fuxico Tá Ele é todo de fuxico Assim Esse daqui Eu comprei Em bichinho É no ateliê da Carmen É a Carmen e Patrícia São mãe E filha E tal É no ateliê dela Tá A gente desce assim, ó É Não é no plano da rua Tem a plaquinha A gente desce E é lá no final Tá Então eu comprei Esse daqui Aí na hora de comprar Eu comprei quatro Tá, gente Ó, não tem cor nenhuma É neutro, neutro, neutro Na hora de comprar O guardanapo Eu falei assim Meu Deus E tinha uns abordadinhos Com linha Lindo, sabe Eu falei assim Não, gente Eu tenho que comprar Uma coisa neutra Aí eu comprei Esse guardanapo aqui Ele tem um fuxico Também Esse guardanapo aqui Ele é de um tamanho menor Tá O que que eu pensei Como eu tenho muito Porta guardanapo Colorido Eu até trouxe um aqui, ó Pra mostrar pra vocês Olha Eu posso colocar assim, ó Ele neutro E eu colocar um porta guardanapo Colorido Gente, eu não lembro O preço de nada Se eu lembrar não De editar Eu coloco, tá Agora eu vou mostrar Umas coisas que eu comprei Foi Em Tiradentes mesmo Não lembro o nome da loja Mas é pra cima Da pousada que eu fiquei É na rua da pousada Dom Xavier Gente, a loja é imensa Tem muita coisa Nossa, eu fiquei louca lá Eu fiquei louca Com uma cadeira de madeira Linda Lá E vocês sabem Que eu esqueci De pegar o telefone Eu esqueci De pegar o contato Porque ela falou Que envia É uma cadeira Pra colocar aqui na sala De madeira Maciça Assim Linda Eu esqueci Eu acho que não era pra ser Não era pra eu comprar lá Né, gente Então lá Eu comprei Outro jogo americano Parece uma bolacha De madeira Mas é Aquele plástico Assim Não sei o nome Desse plástico Não E eu achei lindo Gente, olha só Aí ela falou Que ela fez lá na loja Porque a loja é imensa Então ela tem Várias mesas Assim já decoradas Ela falou que ela fez Uma mesa com essa Com esse jogo americano Aqui em formato De bolacha De madeira Ela colocou Uma toalha crua E colocou Esse jogo americano Aqui E com a taça Também Amba Diz ela Que ficou lindo Então E eu gosto Desses tons E tem a ver Com a minha sala Que é rústica Então eu comprei Quatro Gente, esse aqui Foi nove e pouco Nove e pouco Cada um Esse prato aqui Ele é o prato Fundo Tá vendo Não tinha o raso Eu estou querendo Investir Passar pra praticar Aqui ó Tá liso Querendo comprar Coisas de cerâmica Mais orgânica Sabe aquela Que os pratos Não tem forma Assim redondinha Eu estou querendo Comprar daquela O que eu achei Na loja lá Em Tiradense É muito caro Gente É tipo assim Mais de cem reais Um prato Eu não dou Mais de cem reais Um prato Não Porque Você já pensou Gente Você está com um prato Assim De cento e trinta reais O prato escapou Da sua mão Nossa Eu não dou Eu não dou Aí eu comprei Esse aqui Ele é redondinho Tá vendo Ele não é orgânico Do jeito que eu quero Mas eu achei ele muito bonito Esse aqui foi Trinta e cinco reais Cada E eu comprei Quatro Desse aqui Eu acho Isso aqui Lindo É aquele Artesanato Lá do No nordeste Também Tem muito É Filé Que chama Gente Isso aqui Tem um nome Tá vendo Ele é de linha Olha Todo coloridinho Comprei seis É porque a maioria Gente Das coisas De mesa Após Eu comprei Quatro Sabe Porque depois A gente mistura Com o que já tem E compõe uma mesa Se for de seis Ou de oito lugares Esse aqui Gente Foi cento e pouco Mas eu não sei Quanto que foi Um pouco Não Cento e pouco Esse seis Mas ele é lindo Né gente Eu quando fui Em João Pessoa Eu comprei Uma saída De praia Desse trabalho Aqui E não comprei Jogo americano Eu me arrependi Porque eu deveria Ter comprado Jogo americano Também Eu comprei Esse porta Guardanapo Aqui ó Que é essa florzinha De madeira E eu comprei Quatro Nessa loja É uma loja Que eu até postei Uma foto Lá no fim Do Instagram É Que tem um moinho Na porta É do Do tonel Não parece o nome Da loja E aí lá Eu comprei Coisas De Madeira Colherzinhas Espátulas De madeira Porque lá No hotel Na pousada As geleias Eram todas Servidas Os queijos Servidos Era Né Na mesa Assim Do café da manhã Eles usavam Essas coisinhas De madeira E eu me apaixonei Achei que ficou lindo Sabe Aí eu comprei Três reais Cada Pra gente Até nós De pagar Gente O moço Me deu um susto Ele falou assim Duzentos e pouco Eu falei Oi Ele sério Sabe Eu falei Gente Será que eu vi Errado Será que esse garfinho Era trinta reais Cada E eu comprei Mas não era não Foi só Tô brincando Olha São garfinhos Assim ó De madeira E lá na pousada Eles serviam É Não foi Queijo As geleias Eles serviam Com essas colherzinhas Aqui ó Eu comprei Três Só que o cabinho Da pousada Era menor Mas eu não encontrei Olha que gracinha Gente Essa colherzinha De madeira E comprei Essas duas espátulas Aqui Ó As espátulas Eu acho que foi Quatro reais Cada Ó Espátula Parece um reino Pra servir Pra ter Eu comprei Também Nessa Mesma lojinha É do Tonel Eu comprei Esse porta Guarnanaco De limão Siciliano Tinha um De florzinha Azul Eu deveria Ter comprado E eu não Comprei Eu achei Que eu tinha Comprado Mas eu não Comprei Mas é Olha que bonitinho De limão Siciliano São seis Nessa loja Que eu comprei Isso aqui Gente Eu encontrei Esse daqui Muito mais barato Muito mais barato O acabamento Da florzinha Ele é Não é igual Esse daqui Isso aqui parece Que é mais polido Hoje é Mas não faz diferença Nenhuma isso Porque ninguém Mais na sua casa Vou pegar o porta Guarnanaco E falar assim Nossa Essa flor Não tá polida Direito Ninguém vai fazer isso Sabe A metade Do preço Que eu encontrei Nessa loja Aqui Tá É Até aquelas Tábuas Assim Não são tábuas É Chapa De ferro Lá é muito Mais barato Que É em tiradense Essa loja Tem um preço Muito bom Se vocês forem É caminho De bichinho É tutonel Tem o moinho Tá Muita coisa Muita coisa Muita variedade E tem um preço Legal Tá Nessa loja Aqui ó Sinta e Guimarães É bem carinho As coisas lá Mas são coisas Maravilhosas São coisas maravilhosas Mas são bem carinhos Pra falar a verdade Pra vocês As coisas lá em tiradense Bichinho Não são Baratas Tá Nossa Que preço espetacular Não tem Porque é uma cidade turística Cidade turística Vive de que? De turismo Né Então eles não vendem Muito barato Não Mas a gente pesquisando Dona e te encontra Igual eu encontrei ali A metade do preço Mas eu tinha comprado Aí nessa loja Eu achei tão mimosinho Esse jogo americano Eu comprei só dois Eu tinha que ter comprado Mas olha só que bonitinho Que mimo Ele é de linho Aqui ó Ele é rosa E aqui ó É cheio de bolinhas Coloridas Gente não tem nada Tá vendo? Eu fiquei até em dúvida Entre o redondo E o quadrado Eu comprei o quadrado Não tem nada Mas ele é muito mimosinho Porque ele é branco Rosa Tudo cor Color que é índice Sabe? Aí eu comprei dois Eu deveria ter comprado quatro É porque não era muito barato não Eu acho que esses dois aqui Ai gente Não me lembro Eu comprei lá também Um porta corpo Ele é de vidro por dentro E de crochê por fora Nessa mesma loja Cida de Marais É uma loja grande Sabe? Tem muita coisa nessa Eu achei lindo Esse porta guaranapo Aí ele vem com dois E ele é de crochê Olha que lindo Deixa eu abrir aqui Nessa loja Eu procurei uma coxa Eu fui a Tiradentes Querendo comprar uma coxa De vidro Pra me encontrar Uma coxa de De crochê Mas eu não encontrei Aí Olha que lindo Gente Esse porta copo Balancei aqui Ele de crochê Deveria ter comprado mais Deveria ter comprado mais Eu deveria ter comprado Dois Óbvios Né? Desse aqui É porque na hora Gente Na hora A gente Fica meio assim Gente Eu De mesa posta Acabou Eu acho Acabou Aí agora Eu vou dar uma arrumada Nisso aqui Arrumada E já volto Pra mostrar O restante das coisas Porque aqui não tem espaço Pra colocar Nada Já volto Peraí Voltei É Gente Você sabe que Eu gosto de comprar imã Né? Dos lugares que eu vou Eu colo na geladeira Mas eu tenho um problema De comprar É Eu não consigo comprar um Olha esse aqui Eu comprei três Olha esse aqui Ó Da casinha De tirar dentes Olha esse aqui Da casa torta Que eu não fui Mas irei da próxima vez E esse aqui Gente Fugão de lenha Com a panelinha No fogão lá Lenda Ai Não tô com Vou começar Pela maior Que tá aqui Olha que bonito Simples E Sustentável Eu comprei Uma bolsa Gente Vocês sabem Que eu amo bolsa Fredolina Esse ateliê É em bichinho Também Eu gosto De bolsa grande Na verdade As bolsas Delas São Maravilhosas A estampa Que eu mais gostei Era uma bolsa Pequena E é muito Legal lá Eu acho que eu não gravei É muito legal lá Porque as bolsas São exclusivas Não tem uma bolsa Igual a outra E ela pendura Tudo assim No container Que ela fez O ateliê dela E Ela pendura assim Em guarda-chuvas Vermelhos E ai no cabo Ela coloca as bolsas É muito legal Sabe Ela é muito criativa E ai Eu gostei mesmo Da estampa Que era A bolsa pequena Mas eu gosto De bolsa grande Ai eu comprei Essa daqui Tá vendo Ela pode ser usada Assim A alça dela De couro É uma Menininha De óculos E toda Enrolada no cachecol Bonitinha E ela abre Aqui ó Olha o tamanho Que essa bolsa Fica Ela é enorme Olha por dentro O acabamento Das bolsas Gente Não são Baratas As bolsas dela Mas olha o acabamento Olha o acabamento Dessa bolsa Gente Olha isso aqui Olha Ai tem bolsa Aqui ó Tá vendo Vou colocar o celular E ela é imensa Duzentos e cinquenta Duzentos e oitenta Eu acho que foi Duzentos e oitenta A bolsa Ou duzentos e cinquenta Ai gente Uma duzentos e cor Mas É uma bolsa Linda Sinceramente Gente Eu nunca comprei Uma bolsa Assim de tecido E olha que eu sou enjoada Pra acabamento Tá gente Eu olho por trás Eu olho por trás Do acabamento Eu nunca comprei Uma bolsa De tecido Tão bem acabada Eu acho também Que eu não comprei Justamente por isso Por causa do acabamento Mas muito Bem feita Muito bem feita Naquele Da carne Do bichinho Que eu comprei Jogos americanos Neutros Eu comprei também Que o urutinho Essa empadinha Assim ó E parece uma Uma salsichinha Né E ó É bordado Tudo em crochê Tá vendo Bordado em crochê Bem neutro também Agora eu comprei Na oficina de agosto Eu acho que deveria Viver nessa sacola O nome da oficina de agosto Essa oficina Já tem Há anos É Lá em bichinho Foi um artesão Que veio de fora Pra lá E são Tudo de coisas Recicláveis Sabe Não são muito As coisas Não são muito baratas Também Porque são artesanais Né gente E aí Eu comprei Um jogo americano Só Porque tava bem carinho Mas eu achei Diferente Sabe Vocês tão vendo Que eu tô nessa vibe De Coisa crua Né assim Olha que Passaram Lá em ladinho Gente Tá vendo Esse jogo americano Passou 40 reais Então as coisas lá Não são baratas Mas eu achei Diferente E pra fazer Uma mesinha Pra mim Eu achei Muito Assim Diferente E é tudo artesanal Gente É pintado Um a um Um a um Eu comprei Isso aqui Foi em Tiradentes Não vou falar O nome da loja Porque eu não gostei Do atendimento Eu só comprei Porque Na Na casa das latas Eu não encontrei Essa estampa Eu comprei Essa lata Aqui lá Olha que bonitinho É uma Namoradeira Na janela Eu achei Tão bonitinho Por isso Que eu comprei Mas sabe Eu não vou falar Na loja Porque não vale a pena Sabe Quando você Entra numa loja É diferente Quando uma pessoa Fica perto de você Que se você Precisar de alguma Informação Ela te dá É diferente Quando a pessoa Tá perto de você Te vigiando Pra você Não pegar as coisas Ou até olhar Da pessoa Diferente Aquilo Me deu nervoso Igual eu falei Eu comprei Porque ela Na casa de lata Não tinha Essa estampa De namoradeira Senão eu não Iria comprar Né gente Existem comerciantes E existem Comerciantes Né E também Não deixou filmar Não deixou filmar Nada lá dentro Hoje eu não entendo Esse pessoal Que não deixa filmar Se eu tenho Se eu tenho uma loja Eu deixaria A pessoa filmar A pessoa fotografar Porque lógico O concorrente vai ver O que tem na sua loja Vai Mas os clientes Novos também virão Então eu acho Que é uma forma De divulgação Não precisa estar pagando Nada por isso A pessoa vai ter marcado Instagram Ou quem tem canal Eu vai falar Sabe Então tem pessoas Que não tem A mente aberta Para isso Mas enfim Lá tem Uma loja Alessian 3 lá Chama Casa da Lata Quando eu vi Os vídeos aqui em casa Para poder Ver aonde eu queria ir lá Eu falei Gente eu tenho que ir nessa loja Porque Essa loja só tem Latas fofinhas E eu fui lá O pessoal Ficou na casa Das latas Para não tirar danos Hoje a noite Tem cada latinha Mais bonita Do que a outra Lógico Porque eu não resisti Gente me deu até vontade De trazer a franquia Dessa loja Aqui para a minha cidade Mas depois eu pensei Gente as pessoas Não compram lá Para todo dia Nem todo mês Então uma loja assim Elas tem que ser Em cidade turística Que tem muito fluxo De pessoas Ou uma cidade muito grande Então Lá mesmo Eu tirei da ideia Olha que latinha Que eu comprei Com a minha cozinha Nova Olha que gracinha Parece assim É um tamborzinho De lixo Olha Muito fofo Lá isso Deixaram gravar E gente E lá É assim Se você Se comprar o combo Eu comprei outro ali Mas é de presente Então não vou mostrar No meio da loja Tem uma bancada Cheia de doces De doces Tô com muita gente E aí gente Eu comprei esse aqui Esse aqui eu mandei Embrulhar de presente Era pra mim Você sabe Porque tem que ser marinha Eu comprei Esses docinhos aqui Não Vê se eu posso Com isso Eu sou a louca Da embalagem Eu amo embalagem Olha esse docinho Esse docinho Ele é embrulhado Na palha de milho Tinha outros docinhos Lá com sabores Melhor Melhores Do que esse aqui Mas eu comprei Esse aqui Só por causa Da embalagem Eu nunca vi isso São quadradinhos De doces De goiaba E tudo É Embrulhado Na palha de milho Eu não aguentei não Gente Eu comprei E eu comprei Essa daqui Olha só Ela Ai gente Tá brilhando E eu achei Muito legal Que ela tem Uma portinha Aqui Então você pode Colocar docinhos Pães E tudo Tá vendo Ela tem Uma abertura Aqui Gente Eu achei Isso aqui Tão bonitinho Olha que embalagem Da loja Olha gente Que coisa mais fofa É muito bonitinho Eu fico doida Com as coisas Assim Bonitinhas Delicatinhas Sabe Pessoal Eu achei Aqui a notinha Da casa da lata Pra falar Pra vocês Essa lata Aqui De colocar Biscoitos E tudo Pães Pode ser Pães Ela custou 70 reais E essa aqui Lata floral Custou 25 reais E eu comprei Outras coisas Lá Pra presente Gente Eu comprei Esse lápis Aqui Eu tinha Comprado mais Eu não sei Por que eu não Comprei Gente Eu tinha feito Uma coleção De lápis Com frases Mineiras Ó É trem De anotar Os trens Porque a gente Manitava trem É de um lápis De madeira E ele vem Gravado aqui Sabe A frase Tem várias frases Por que você Eu não Eu fui Eu fui Mas eu pedi Quindim Eu acho que eu tenho Uma foto Vou mostrar pra vocês Mas gente Mas gente E aí eu comprei E aí eu comprei Essa goi E essa goiabada Essa goiabada Essa goiabada Olha a embalagem Dessa goiabada A dona da loja Uma pessoa Tão simples Nem que pode Uma pessoa Ser diferente Ela é tão simples Sabe E nem parece Que ela é a dona Da loja E ela fica no caixa Ela falou Que essa goiabada É o supra sumo Das goiabadas Que é The best Não sei Vou Aprovar Vamos ver Se é a the best Mesmo E lá vende Muita coisa Sabe gente Se eu fosse De outro estado E fosse em Tiradentes Eu ia ficar louca Mas como eu sou mineirinha Também Então muitas coisas Que tem lá Tem aqui As lojas Trazem de lá Pra vender aqui Então Coisa de madeira Coisas assim De ferro Aqui também tem E gente Uma quantidade de doce De queijo De compota De geleia De todos os sabores Gente Eu se eu fosse de fora Eu ia ficar doida lá Mas como aqui Eu sou de Minas Eu tenho costume Sabe Então eu comprei Coisas diferentes E Que Eu achei Interessante Trazer Pessoal Eu acho Que eu não esqueci De nada Eu acho Que eu mostrei Tudo pra você Então essas foram As compras de Tiradentes Eu acho que eu já falei Demais Esse vídeo Vai ficar imenso Mas essas foram As compras De Tiradentes De bichinho Tem muita coisa Bonita Mas tem muita Coisa fofa E essas lojas Todas que eu comprei Foi ao redor Da praça Largo Das forras Essa praça Fica no centro Da cidade E ao redor Tem essas lojinhas E tem esse nome Porque é nessa praça Que os negros recebiam As cartas De alforria Então por isso Largo das forras E gente Lá em Tiradentes É assim Você não vê loja Depois do taxista Falou Que as pessoas vão Em São João Del Rey Pra comprar Pra comprar roupa Sapato Só tem lá Eles vão escondendo aí Porque eu só vi Uma loja da Erick O resto Tudo é assim Ou é restaurante Ou é pousada Ou é barzinho Sabe assim Cafeteria E lojinhas De artesanato Sabe Então É tudo assim É tudo voltado Pro comércio Porque é uma cidade Que vive Do comércio E tudo Do turismo Mas é um amor E eu quero voltar Porque não deu pra conhecer tudo Mas é isso Eu espero que vocês Tenham gostado Se vocês gostaram Deixe seu like Compartilhe nas suas redes sociais Pra mais pessoas Conhecerem O cantinho Cândido Oliveira E se inscreva Aqui no canal Vocês que ainda não são inscritos Ative o sininho Porque quando tiver vídeo novo O Youtube Mostra pra vocês Beijo Fica com Deus Até o próximo vídeo